Música Eis que em breve venho Pelo meu galadão Trago comigo Para cada um Pegando suas honras Eis que em breve venho Pelo meu galadão Trago comigo Para cada um Segundo suas obras A igreja desvém O Espírito desvém A igreja desvém Pelo meu galadão Pelo meu galadão Pelo meu galadão O Espírito desvém A igreja desvém